A patente do Efavirenz, usado no tratamento de portadores do vírus HIV, foi prorrogada por mais cinco anos. O medicamento importado é o mais utilizado no tratamento da AIDS e distribuído na rede do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Brasil é um dos maiores compradores mundiais do remédio, que é repassado de graça a 103 mil pacientes.